O Evangelho de Shri Ramakrishna, por M. Mayendranath Gupta, um discípulo direto de Shri Ramakrishna, original em Bengali, traduzido para o inglês por Svamini Kilananda, traduzido do inglês por Leda Marina Bevilacqua Leal. Capítulo 21 Um dia em Dakshinesvar, sábado, 5 de abril de 1884. Eram mais ou menos 8 horas da manhã quando M. chegou ao templo e encontrou Sri Ramakrishna sentado no pequeno divã, em seu quarto. Alguns devotos estavam sentados no chão. O mestre conversava com eles. Prankrishna Mukherjee também estava presente. Prankrishna pertencia a uma família aristocrática e vivia na parte norte de Calcutá. Ocupavam um alto posto numa firma inglesa. Era muito dedicado a Sri Ramakrishna. Apesar de ser chefe de família, sentia grande prazer no estudo da filosofia Vedanta. Era um visitante assíduo do templo. Certa vez convidou o mestre para ir à sua casa em Calcutá, onde organizou um festival religioso. Todos os dias, bem cedo banhava-se na água santificada do Ganges. Sempre que podia, vinha a Dakshinesvar, num barco alugado. Naquela manhã havia alugado um barco e convidou M. para acompanhá-lo a Dakshinesvar. Mal o barco deixou a margem. O rio tornou-se encapelado. M. assustou-se e pediu a Prankrishna para trazê-lo de volta à terra. Apesar de suas palavras tranquilizadoras, M. continuava dizendo Você tem que me levar até a margem. Vou a pé até Dakshinesvar. E assim M. veio caminhando e encontrou Sri Ramakrishna conversando com Prankrishna e outros. Mestre, a Prankrishna. Mas há uma maior manifestação de Deus no homem. Você poderá perguntar, como é possível para Deus encarnar-se como um homem que sofre fome, sede e outras coisas próprias de um ser encarnado e também, doença e tristeza? A resposta é, mesmo Brahma chora, apanhado na armadilha dos cinco elementos. Sabe o quanto Rama chorou, tomado de dor por Sita? Disse também, que o Senhor encarnou-se como uma porca, a fim de matar o demônio Iraniaksha, que por fim, foi morto, mas Deus não voltou para sua morada no céu. Estava satisfeito com sua vida de porca. Havia dado a luz a vários filhotes e estava feliz. Os deuses disseram entre si O que é isto? O Senhor não se preocupa em voltar para o céu. Todos foram ver Shiva e expuseram-lhe o problema. Shiva desceu à terra e pediu ao Senhor que deixasse o corpo de porca e voltasse para o céu, mas a porca só se preocupava em amamentar seus filhotes. Risada. Shiva destruiu o corpo da porca com o tridente e o Senhor saiu, rindo as gargalhadas, voltando para sua própria morada. Prankrishina, ao mestre. Senhor, o que é o som anarrata? Mestre. É um som espontâneo que continua constantemente por si só. É o som pranava, om, origina-se no Brahman Supremo e é ouvido pelos yogis. As pessoas mergulhadas no mundanismo não o escutam. Só um yogi sabe que este som origina-se tanto do seu umbigo, como do Brahman Supremo que descansa no oceano de leite. Prankrishina. Senhor, qual a natureza da vida depois da morte? Mestre. Quechabsen também me fez esta pergunta. Enquanto um homem permanecer em ignorância, isto é, enquanto não tiver realizado Deus, terá de renascer, mas depois de alcançar o conhecimento, não terá de voltar a esta terra em qualquer outro plano de existência. O oleiro coloca os potes no sol para secarem. Já reparou que há entre eles alguns cozidos e outros não? Se uma vaca andar entre eles, alguns se quebrarão. O oleiro joga fora os cozidos quebrados, uma vez que não tem mais utilidade, mas aqueles não cozidos, embora quebrados, são juntados. Faz uma massa e com ela fabrica novos potes. Assim também, enquanto um homem não tiver realizado Deus, terá que voltar às mãos do oleiro, quer dizer, terá que nascer várias vezes. Qual a utilidade de plantar um grão de arroz já cozido? Jamais brotará. Assim também, se um homem for fervido no fogo do conhecimento, não será utilizado para uma nova criação. Fica liberado. De acordo com os Puranas, Bhakta e Bhagavan são duas entidades separadas. Eu sou um e você, outro. O corpo é como um prato, por assim dizer, que contém a água da mente, inteligência e ego. Brahma é como o sol. Está refletido na água. Por conseguinte, o devoto vê a forma divina. Segundo a Vedanta, só Brahma é real e tudo mais é maia, sem substância como um sonho. O ego, como uma vara, boia no oceano de Satishitananda. AM. Ouça o que estou dizendo. Quando se retira este ego, apenas permanece o oceano de Satishitananda, mas enquanto a vara do ego permanecer, há aparência de dois. Aqui, uma parte da água e ali, outra parte. Atingindo-se o conhecimento de Brahman, fica-se estabelecido em Samadhi. Então o ego desaparece. Mas Shankaracharya reteve o ego do conhecimento para ensinar os homens. A Prankrishina. Mas há sinais que distinguem um homem de conhecimento. Algumas pessoas que possuem conhecimento. Quais as características do conhecimento? Um Jnani não pode ferir ninguém. Torna-se como uma criança. Se a espada de aço toca a pedra filosofal, transforma-se em ouro. O ouro jamais pode cortar. Pode parecer, para quem está fora, que um Jnani também tem raiva ou egoísmo, mas na realidade, não possui. Ao longe uma corda queimada no chão, pode parecer real, mas se alguém aproximar-se dela e soprá-la, desaparecerá completamente. A raiva e o egoísmo de um Jnani são simplesmente aparentes. Não são reais. A criança não tem apego. Constrói uma casa de brinquedos e se alguém a tocar, dará um pulo e gritará. Mas logo em seguida, ela mesma destruirá. Num dado momento pode estar apegada à sua roupa. Diz. Papai me deu. Não vou dá-la a você. Mas no momento seguinte, você pode desviá-la da roupa, oferecendo um brinquedo. A criança seguirá você, deixando a roupa para trás. Estas são as características de um Jnani. Talvez possua muitas coisas luxuosas no mundo em sua casa, divã, cadeiras, pinturas e utensílios, mas qualquer dia desses pode largar tudo e ir para Benares. Segundo a Vedanta, o estado de vigília é, também, irreal. Certa vez um lenhador estava deitado sonhando, quando alguém o acordou. Muito aborrecido, disse. Por que você perturbou o meu sono? Estava sonhando que era um rei e pai de sete filhos. Os príncipes estavam tornando-se muito versados em letras e artes marciais. Eu estava seguro em meu trono, governando meus súditos. Por que demoliu meu mundo de alegria? Mas era somente um sonho, disse o outro homem. Por que isso deveria incomodá-lo? Tolo, disse o lenhador. Você não compreende. Tornar-se rei no sonho foi tão real quanto real é ser um lenhador. Se é real um lenhador, então ser um rei no sonho também o é. Prankrishna sempre falava de Jnana. Foi por isso que o mestre descreveu o estado de Jnani? Logo continuou, descrevendo o estado do Viznani. Mestre, Jnana é a realização do ser através do processo net, net, isto não, isto não. Entra-se em Samadhi por este processo de eliminação e realiza-se o Atman. Mas Viznana significa o conhecimento com maior amplidão. Alguns ouviram falar de leite, alguns viram-no e outros beberam leite. Aquele que apenas ouviu falar é ignorante. Aquele que ouviu é um Jnani, mas aquele que o bebeu é um Viznani. Isto é, possui um conhecimento mais completo dele. Depois de haver tido a visão de Deus, fala-se com ele como se ele fosse um parente íntimo. Isto é Viznana. Em primeiro lugar, tem-se que discriminar, seguindo o método de isto não, isto não. Ele não é os cinco elementos, nem os órgãos dos sentidos, nem a mente, nem a inteligência, nem o ego. Ele está além de todos os princípios cósmicos. Se alguém quer subir no terraço, deve deixar para trás todos os degraus, um a um. Os degraus de jeito algum são o terraço, mas depois de se chegar ao terraço, vê-se que os degraus são feitos do mesmo material, tijolos, cao e pó de tijolo, como o terraço. É o Brahman supremo que se tornou o universo, os seres vivos e os 24 princípios cósmicos. Aquele que é Atman, tornou-se os cinco elementos. Pode-se perguntar por que a terra é tão dura. Se veio do Atman, tudo é possível pela vontade de Deus. Não vê que os ossos são feitos de sangue e sêmen? Quão dura a espuma do mar se torna. Depois de alcançar Vijnana, pode-se viver no mundo também. Realiza-se claramente que o próprio Deus tornou-se o universo e todos os seres vivos e que ele não é exterior ao mundo. A Prankrishina O fato é que se deve desenvolver o olho espiritual. Ele se desenvolverá assim que a mente tornar-se pura. Tome, por exemplo, o Kumari Puja. Adorei uma virgem. A moça, com toda certeza, possuía as imperfeições humanas. Mesmo assim, considerei-a a própria mãe divina. De um lado está a esposa, de outro, a filha. Ama-se a ambos, mas de forma diferente. Portanto, tudo depende da mente. A mente pura adquire uma nova atitude. Por meio desta mente vê-se Deus, neste mundo. Daí a necessidade de disciplina espiritual. Sim, a disciplina espiritual é necessária. Você deve saber que um homem apega-se facilmente à mulher. A mulher naturalmente ama um homem e um homem. Ama a mulher, portanto, ambos se desviam de seu ideal espiritual. Contudo, há grande vantagem em se levar à vida de chefe de família. Em caso de necessidade urgente, o homem deve viver com a esposa. Sorrindo. Bem, M, por que você está sorrindo? M, para si mesmo. O mestre fala dessa concessão aos chefes de família, uma vez que eles não podem renunciar a tudo. É impossível para um chefe de família a continência completa e absoluta? O Atayogi que estava vivendo no Panchavati entrou no quarto. Tinha o hábito de beber leite e tomar ópio. Não comia arroz ou qualquer outro alimento e não tinha dinheiro para comprar o leite e o ópio. O mestre havia conversado com ele no Panchavati. O Atayogi havia dito a Rakao para pedir ao mestre que o provesse em algo e Sirihama Krishna havia prometido falar sobre isto com os visitantes de Calcutá. Atayogi ao mestre. O que o senhor disse a Rakao sobre mim? Mestre. Disse que iria pedir a alguns visitantes ricos para lhe ajudarem. Mas, a Prankrishina, você talvez não goste desses yorges. Prankrishina permaneceu em silêncio. O Atayogi retirou-se e a conversa continuou. Mestre, a Prankrishina e outros. Se um homem levar a vida de um chefe de família, deve ter devoção inquebrantável à verdade. Deus só pode ser realizado através da verdade. Anteriormente, eu era muito ocioso a respeito de falar a verdade, embora atualmente meu zelo para dizer a verdade tenha diminuído um pouco. Se eu dissesse, vou tomar um banho, entrava no Ganges, recitava o mantra e derramava um pouco de água na cabeça, mas mesmo assim, uma certa dúvida ficava em mim, se meu banho teria sido completo. Certa vez fui à casa de Han, em Calcutá. Aconteceu que eu dissera, não vou comer luxe. Quando sentei-me para comer, senti fome, mas como havia dito que não comeria luxe, tive que me contentar com doces. Todos riem, mas meu zelo pela veracidade diminuiu um pouco agora. Certa vez eu disse que iria ao bosque de pinheiros, mas senti que não havia necessidade urgente de ir. O que tinha que ser feito? Perguntei a Han a este respeito. Ele respondeu que eu não tinha que ir, então raciocinei comigo mesmo. Bem, todo mundo é Narayana, então Han também é. Por que eu não deveria dar ouvidos a ele? O elefante, sem dúvida alguma, é Narayana, mas o Maut também. Desde que o Maut me pediu para não me aproximar do elefante, por que eu iria desobedecê-lo? Raciocinando assim, meu zelo pela veracidade está levemente menos forte do que antes. Acho que uma mudança está se operando em mim. Anos atrás, Vashinasharandisemi, atinge-se o conhecimento perfeito quando se vê Deus, no homem. Agora vejo que é somente Deus que assume várias formas, como um santo, como um patife, como um vilão. Por isto digo, Narayana, sob a aparência de vilão, Narayana sob a aparência de libertino. Agora, o meu problema é saber como alimentar todos vocês. Quero alimentar todos vocês. Por esta razão, mantenho um de cada vez comigo e alimento. Prancristina, olhando para Amy e sorrindo. De fato um homem excelente. Há um mestre. Ele não nos deixou ir até que o pusemos em terra. Mestre, sorrindo. Por quê? O que aconteceu? Prancristina. Ele estava no nosso bote. Vendo que o rio havia ficado levemente encapelado, insistiu em voltar para a terra. A Amy. Como chegou? Amy, sorrindo. A pé. Sirihama Krishna riu. Prancristina, ao mestre. Senhor, estou agora pensando em deixar de trabalhar. Aquele que está envolvido em atividades não pode realizar nada. Apontando para seu amigo. Eu estou treinando para fazer meu trabalho. O trabalho tornou-se intolerável. Mestre. Sim, o trabalho atrapalha. Agora seria bom que você meditasse em Deus, por uns dias, em solidão. Sem dúvida você diz que gostaria de largar seu trabalho. O capitão disse a mesma coisa. As pessoas mundanas falam assim, mas não conseguem levar avante seu intento. Há muitos pundites que dizem palavras cheias de sabedoria, mas simplesmente falam, não vivem de acordo com elas. São como abutres, que voam alto, mas conservam os olhos fixos na carniça. O que quero dizer é que estes pundites estão apegados ao mundo, a mulher e ouro. Se ouvir que os pundites estão praticando discriminação e desapego, então, não os temo. Se não os encaro como simples cabras e cachorros. Prankrishina saudou o mestre e despediu-se. Perguntou a M. Vem conosco? M. Não, senhor. Que me agarem se eu for com o senhor de novo. Adeus. Prankrishina riu e disse, vejo que você não vem no barco. M. Deu um pequeno passeio perto do Panchavati e banhou-se no rio. Depois foi aos templos de Radakantekari e prosternou-se diante das imagens. Disse a si mesmo. Ouvi falar que Deus não tem forma. Por que razão estou me prosternando ante estas imagens? Será porque Sirihama Cristina acredita em deuses e deusas com forma? Não sei nada a respeito de Deus, nem o compreendo. O mestre acredita em imagens. Por que não deveria aceitá-las eu também? Eu que sou uma criatura tão insignificante? M. Olhou para a imagem de Kali. Viu que a mãe divina segura em suas duas mãos esquerdas, a cabeça cortada de um homem e uma espada. Com suas duas mãos direitas distribui graças e confiança a seus devotos. Um aspecto ela é terrível e em outro, ela é a mãe sempre afetuosa dos seus devotos. Os dois ideais harmonizam-se nela. Ela é misteriosa e afetuosa com seus devotos, para com aqueles que são submissos e desesperançados. Também ela é terrível, a consorte da morte. Só ela sabe porque assume dois aspectos ao mesmo tempo. M. lembrou-se desta interpretação de Kali dada pelo mestre. Disse a si mesmo, ouvi falar que Keshab aceitou Kali na presença de Sri Ramakrishna. É esta, como Keshab costumava dizer, a deusa, todo espírito e consciência, manifestando-se através da imagem de argila? M. voltou para o quarto do mestre e sentou-se no chão. Sri Ramakrishna ofereceu-lhe algumas frutas e doces para comer. Devido a um problema familiar, M. havia recentemente alugado uma casa num outro bairro de Calcutá, perto de sua escola, enquanto pai e irmãos continuaram morando na casa ancestral. Mas Sri Ramakrishna queria que ele voltasse para seu próprio lar, visto que uma família unida propicia muitas vantagens para aquele que leva uma vida religiosa. Uma ou duas vezes o mestre havia falado com M. sobre este assunto, mas infelizmente ele não havia voltado para sua família. Sri Ramakrishna tocou no assunto novamente. Mestre, prometa-me que vai voltar para sua casa ancestral. M. não consigo convencer-me a voltar para aquele lugar. Mestre, por quê? Seu pai está reformando a casa toda. M. sofri muito ali. Não posso de jeito algum ir lá. Mestre, de que você tem medo? M. de todos eles. Mestre, com ar sério. É como o seu medo de entrar no barco. O culto do meio-dia e as oferendas de comida nos templos já haviam terminado. Os sinos, gongos e pratos do Arati haviam sido tocados e o templo estava cheio de paz. M. mendigos, sadhus e convidados dirigiram-se à casa de hóspedes para almoçar, levando consigo pratos de folhas ou de metal. M. também serviu-se de um pouco de prazade do templo de Kali. Sri Ramakrishna havia descansado um pouco depois da refeição, quando chegaram diversos devotos, incluindo Han e Girindra. Saudaram o Mestre e sentaram-se. A conversa girou em torno da igreja da Nova Revelação, de Keshab Chandrasen. Han, ao Mestre. Senhor, não creio que Nova Vidã tenha feito algum bem às pessoas. Se o próprio Keshab sim fosse um homem genuíno, por que os discípulos estão em tal luta? Creio que não há nada de especial na Nova Revelação. É como agitar cacos de barro num quarto, e depois, fechá-lo. As pessoas podem pensar que se trata do tilintar de moedas, mas no interior, só há cacos. Os que estão de fora não sabem o que há dentro. Mestre, deve haver alguma substância nisso. Se não, por que tanta gente respeitaria a Keshab? Por que não é Shivanat tão prestigiado quanto o Keshab? Isto não pode ocorrer sem a vontade de Deus. Mas um homem não pode agir como um achária, sem renunciar ao mundo. As pessoas não o respeitarão. Dirão. Oh, ele é um homem do mundo. Secretamente desfruta de mulher e ouro, mas nos diz que somente Deus é real e o mundo sem substância, como um sonho. A não ser que um homem renuncie a tudo, seus ensinamentos não podem ser aceitos por todos. Algumas pessoas mundanas podem segui-lo. Keshab levou a vida de um chefe de família. Portanto, sua mente estava, também, dirigida para o mundo. Tinha que resguardar os interesses de sua família. Foi por esta razão que deixou seus negócios em tão boa ordem, apesar de ter dado muitas conferências religiosas. E com que Aristocrata casou a filha. Nos apartamentos internos de Keshab, vi muitas camas grandes. Essas coisas vêm naturalmente àqueles que levam uma vida de chefe de família. O mundo é realmente um lugar de divertimento. Hã? Keshab herdou aquelas camas, quando a propriedade da família foi dividida. Ele tomou parte na divisão da propriedade. O que quer que o senhor diga? Vijababu falou-me que Keshab lhe havia dito. Sou uma manifestação parcial de Cristo e de Gauranga. Sugiro que o senhor se declare advaita. O senhor sabe o que ele disse mais? Disse que o senhor também é um seguidor da nova revelação. Todos riem. Mestre, rindo. Quem sabe? Mas, de minha parte, nem sei o que significa a palavra nova revelação. Risada. Hã? Seus discípulos dizem que ele foi o primeiro a harmonizar Bhakti Jnana. Mestre, com surpresa. Como assim? E o Adyatma Ramayana? Ali está escrito que, enquanto orava Rama, Narada dizia. Oh Rama, tu és o Brahman Supremo descrito nos Vedas. Tu vives conosco como homem. Tu apareces como homem. Na realidade, tu não és um homem. Tu és o Brahman Supremo. Rama disse. Narada, estou muito satisfeito com você. Aceite uma graça de mim. Narada respondeu. Que graça te pedirei. Dá-me puro amor por teus pés de lótus e que eu jamais possa ser iludido por tua maia sedutora. O Adyatma Ramayana está cheio dessas afirmações a respeito de Jnana e Bhakti. A conversa passou a ser sobre Amrita, um discípulo de Keshab. Hã? Amrita Babu parece não estar em boas condições. Mestre. Sim, parecia muito doente, quando o vi outro dia. Hã? Senhor, deixe-me falar sobre as palestras da nova revelação. Enquanto se toca o tambor, os membros gritam. Salve Keshab! O senhor diz que Dal cresce num lago de águas paradas. Assim Amrita falou no outro dia, em seu sermão. O santo, sem dúvida, falou que Dal cresce num lago de águas estagnadas. Mas, irmãos, queremos Dal, queremos uma seita. Real e verdadeiramente, digo-lhes que queremos uma seita. Mestre. Que bobagem. Que vergonha para ele. Que espécie de sermão é esse? A conversa desviou-se para o desejo de elogio que tem algumas pessoas. Mestre. Levaram-me até a casa de Keshab para ver a apresentação de Nimai Sanias. Naquele dia ouvi alguém referir-se a Keshab e Pratap como Chaitanya, Mithyananda. Prazana perguntou-me. Quem é o senhor na realidade? Keshab olhou para mim, para ver o que eu responderia. Disse-lhe. Sou o servo do seu servo, a poeira da poeira de seus pés. Keshab disse-lhe com um sorriso. Você não pode pegá-lo. Hã? Às vezes Keshab costumava dizer que o senhor era João Batista. Um devoto. Mas Keshab também disse que o senhor é o Chaitanya do século XIX. Disse em inglês. Mestre. O que significa isso? Devoto. Que Chaitanya encarnou-se novamente no século atual da era cristã e que o senhor é ele. Mestre. Com a mente ausente. E daí? Pode me dizer agora, como o meu braço vai ficar bom? Este braço está me preocupando muito. Falaram muito a respeito da música de Tráilokia. Tráilokia cantava músicas devocionais no bramo Samaj de Keshab. Mestre. Como são lindas as suas canções. Hã? O senhor pensa que são sinceras? Mestre. Sim, são. Se não, por que eu ficaria traído por elas? Hã? Ele compôs suas canções tomando emprestado as suas ideias. Ao conduzir a adoração, Keshab sem descrever os sentimentos e realizações do senhor e Tráilokia Babu compunha suas canções de acordo com eles. Veja esta, por exemplo. Há um grande fluir de alegria no mercado do amor. Veja como o senhor brinca com seus amigos íntimos, no êxtase de felicidade. Ele o via desfrutando a felicidade divina na companhia dos devotos e escreveu canções como essa. Mestre. Com um sorriso. Pare. Não me atormente mais. Por que deveria eu estar envolvido em tudo isso? Todos riem. Girindra. Os bramos dizem que o Paramahansa Deva não tem faculdade de discriminação. Disse em inglês. Mestre. O que significa? M. Que o senhor não sabe dirigir o movimento. Que seu intelecto é por demais embotado. Falam coisas assim. Todos riem. Mestre. Aham. Agora diga-me por que machuquei o braço. Levante-se e faça uma palestra sobre isto. Risada. Os bramos insistem que Deus é sem forma. Suponhamos que assim seja. Basta chamá-lo com o coração sincero. Se o devoto for sincero, então Deus, que é o guia interno de todos, certamente revelará ao devoto sua verdadeira natureza. Não é bom dizer que o que pensamos de Deus é a única verdade e que os que os outros pensam, é falso. Que, pelo fato de pensarmos em Deus sem forma, ele deva necessariamente ser sem forma. Que porque achamos que Deus tem forma, ele tem forma e não pode ser sem forma. Pode um homem realmente sondar a natureza de Deus? Este tipo de atrito existe entre os Vaishinavas e Shakhtas. Os Vaishinavas dizem, Meu Kesava é o único salvador. Enquanto que o Shakta insiste, Meu Bhagavati é o único salvador. Certa vez levei Vaishinavshara a Matur Babu. Vaishinavshara era um erudito vainava e devoto ortodoxo de sua seita. Matur, pelo contrário, era um devoto da Mãe Divina. Eles estavam empenhados numa discussão amigável, Quando subitamente, Vaishinavshara disse, Que Zava é o único salvador. Mal Matur escutou isto. Seu rosto ficou vermelho de raiva e retrucou. Cretino. Todos riem. Era um Shakta. Não era natural que dissesse aquilo? Dei uma cotovelada em Vaishinavshara. Vejo pessoas que falam a respeito de religião, Brigando constantemente entre si. Indus, muçulmanos, Brahmos, Shakhtas, Vaishinavas, Shaivas, Todos brigando. Não tem inteligência para compreender que aquele que é Krishna é, Também, Shiva e Shakti primordial e que, Da mesma maneira, É ele quem é chamado Jesus e Allah. Há somente um Rama e ele possui mil nomes. A verdade é una, Somente ela é chamada por nomes diferentes. Todas as pessoas estão à procura da mesma verdade. A diversidade é devida ao clima, temperamento e nome. Um lago tem muitos gates. De um gato, Os hindus tiram água em jarros e chamam na jal. De outro gato, Os muçulmanos pegam a água com sacolas de couro e chamam na pane. De um terceiro, Os cristãos retiram a mesma coisa e chamam na água. Todos riem. Suponhamos que alguém diga que ela não é jal, Mas pane. Ou que não é pane mas água. Ou que não é água mas jal. Isto seria verdadeiramente ridículo. Entretanto, Esta mesma coisa é a raiz de disputa entre seitas, Seus desentendimentos e brigas. É por esta razão que as pessoas se ferem e se matam e derramam sangue, Em nome da religião. Mas isto não é bom. Todas as pessoas dirigem-se para Deus. Todas elas o realizarão se tiverem sinceridade e anelo no coração. AM Isto é para você. Todas as escrituras, Os vedas, Os puranas, Os tantras, Buscam apenas ele e a mais ninguém. Somente aquele uno Satishitananda. Ele é chamado Satishitananda Brahma nos vedas e Satishitananda Shiva nos tantras. Assim também, Somente ele é chamado Satishitananda Krishna nos puranas. Disseram ao mestre que, De vez em quando, Han cozinhava sua própria comida. Mestre, A M você cozinha suas refeições? M, Não, Senhor. Mestre, Pode tentar fazê-las. Em suas refeições como um pouco de manteiga clarificada, Feita de leite de vaca. Isto purificará seu corpo e mente. Seguiu-se uma longa conversa sobre assuntos domésticos de Han. O pai de Han era um devoto vainava que adorava Krishna diariamente. Havia se casado pela segunda vez, Quando Han era ainda um menino. O pai e a madrasta moravam em sua casa, Mas Han jamais fora feliz com sua madrasta, O que às vezes, Provocava discussões entre ele e o pai. Estavam falando sobre este assunto quando Han disse, Meu pai foi para o diabo. Mestre, Aos devotos. Ouviram isto? O pai foi para o diabo, Mas o filho está bem. Han. Não há mais paz quando minha madrasta chega em casa. Há sempre um problema ou outro. Nossa família está a ponto de se esfacelar. Por isto digo, Deixia na casa de seu pai. Girindra, Han. Por que você também não deixa a esposa na casa de seu pai? Risada. Mestre. Sorrindo. Por acaso são marido e mulher, Como potes ou jarros de barro, Que se possa guardar o pote num lugar e a tampa no outro. Shiva num lugar e Shakti no outro? Han. Senhor, Somos felizes, Mas quando ela chega, A união familiar se rompe. Sim, Está é a situação. Mestre. Então construa para eles, Uma casa separada. Tudo será diferente. Você arcará com as despesas mensais. Como os pais são dignos de adoração. Hakal perguntou-me se poderia comer a comida que seu pai havia deixado no prato. O que quer dizer com isto? Perguntei. O que você se tornou que o impede de fazê-lo? Mas também é verdadeiro que pessoas boas não dão a ninguém, nem mesmo a um cachorro, a comida de seus pratos. Girindra. Senhor, Suponhamos que os nossos pais sejam culpados de um crime terrível ou de um pecado hediondo. Mestre. E se forem? Não deve abandonar sua mãe, Mesmo se ela cometer adultério. Uma mulher guru de uma certa família, Se corrompeu. Os membros da família disseram que desejavam que seu filho fosse seu guia espiritual. Mas eu disse, O que é isto? Vocês vão aceitar o broto e desistir do inhame? Suponhamos que ela seja corrupta. Mesmo assim, Vocês têm que considerá-la seuista. Embora meu guru visite uma taverna, Para mim é sempre o sagrado Nityananda. São pai e mãe tão insignificantes? Nenhuma prática espiritual dará fruto, A menos que eles sejam agradados. Chaitanya estava embriagado com o amor de Deus. Contudo, Antes de abraçar a vida monástica, Durante quantos dias tentou persuadir sua mãe, A dar-lhe permissão para se tornar monge. Dizia-lhe, Mãe, não se preocupe, Eu a visitarei de vez em quando. A M com ar de desaprovação. E deixe-me dizer isto a você. Seu pai e sua mãe o educaram. Você mesmo é pai de vários filhos. Entretanto, Saiu de casa de casa com a esposa. Enganou seus pais. Foi embora com sua esposa e filhos E pensa que se tornou um santo. Seu pai não necessita de dinheiro seu. Caso contrário, Eu lhe diria, Que papel vergonhoso. Todos no aposento ficaram sérios e em silêncio. Mestre, Um homem tem certas dívidas a pagar. Dívidas com os deuses e rixis e dívidas com a mãe, Pai e esposa. Não pode alcançar nada enquanto não tiver pago seu débito com os pais. Um homem também tem dívida com a esposa. Ari renunciou a sua esposa e está vivendo aqui. Se ele a tivesse deixado desamparada, Eu o consideraria um canalha abominável. Depois de alcançar o conhecimento, Considerará aquela mesma esposa, Uma manifestação da própria mãe divina. Está escrito no Xandia, A deusa mora em todos os seres como mãe. Foi ela quem se tornou sua mãe. Todas as mulheres que você vê, São somente ela, A mãe divina. É por isto que não posso censurar nem mesmo o brinde, A empregada. Há pessoas que declamam versos das escrituras e falam alto, Mas sua conduta é completamente diferente. Han Prasana está sempre ocupado trazendo leite ópio para o Atayogi. Diz que Manu ordena que se sirva um sadhu, Mas sua velha mãe não tem o suficiente para comer. Ela caminha até o mercado para comprar sua comida. Isto me aborrece muito. Mas tem-se que levar em consideração uma outra coisa. Quando um homem está intoxicado pelo amor de Deus, Quem é seu pai ou mãe ou esposa? O amor por Deus é tão intenso que fica enlouquecido por ele. Portanto, não tem dever a cumprir. Está livre de todas as dívidas. O que é esta intoxicação divina? Neste estado um homem esquece-se do mundo. Esquece-se também do próprio corpo, Que é tão caro a todos. Chaitanya teve esta embriaguez. Mergulhou no oceano, Sem saber que se tratava do oceano. Jogava-se repetidamente no chão. Não estava consciente da fome, Medo ou sono. Não estava absolutamente consciente Desta coisa que se chama corpo. Imediatamente Sri Rama Krishna exclamou. A Chaitanya E pôs-se de pé. Mestre, Aos devotos. Chaitanya significa consciência indivisível. Vaishnavsharan costumava dizer que Gauranga era uma borbulha no oceano da consciência indivisível. A Gopal mais velho. Você tem a intenção de fazer uma peregrinação agora? Gopal. Sim, senhor. Gostaria de fazer uma peregrinação agora. Han, A Gopal. Ele, Referindo-se ao mestre, Diz que uma pessoa torna-se um Kutishaka depois de ser um Valdaka. O sadu que visita muitos lugares sagrados é chamado Valdaka. Aquele que não tem mais desejo de viajar e que se fixa num lugar, É chamado Kutishaka. Conta-nos também uma parábola. Certa vez um pássaro pousou no mastro de um navio. Quando o navio passou do delta do Ganges para as águas escuras do oceano, O pássaro não se deu conta do que havia ocorrido. Quando, Finalmente, Percebeu o oceano, Levantou o voo do mastro e voou na direção norte à procura de terra, Mas não encontrou limite para as águas e assim, Retornou. Depois de descansar um pouco, Voou para o sul. Aí também, Só viu água. Arquejante, O pássaro voltou para o mastro. Novamente depois de descansar um pouco, Voou para leste e então, Para o oeste. Como só visse água em qualquer direção que tomasse, Por fim pousou definitivamente no mastro do navio. Mestre, Agopal mais velho e aos outros devotos. Enquanto um homem sentir que Deus está ali, É ignorante, Mas alcança o conhecimento ao sentir que Deus está aqui. Um homem desejava fumar. Foi à casa do vizinho para acender seu carvão. Era noite alta e o dono da casa estava dormindo. Depois de bater a porta, Alguém desceu para abri-la. À vista do homem, Perguntou, O que houve? O homem respondeu, Você não adivinha? Sabe o quanto gosto de fumar. Vim aqui para acender o carvão. O vizinho respondeu, Ah, ah, Que homem você é? Teve o trabalho de vir aqui e de bater na porta há tanto tempo, Mas você está com uma lanterna acesa na mão. Todos riem. O que um homem procura está bem perto dele. No entanto, Vagueia de lugar em lugar. Hã? Senhor, Agora compreendo porque um guru pede alguns discípulos para visitarem os quatro principais lugares sagrados do país. Depois de ter viajado tanto, O discípulo descobre que aqui é a mesma coisa que lá, Então volta para o guru. Toda essa peregrinação tem como finalidade, Apenas criar fé nas palavras do guru. Depois que a conversa terminou, Sri Ramakrishna exaltou as virtudes de Ram, Mestre, Aos devotos. Quantas qualidades boas Ram possui? A quantos devotos serve e atende? A Ram. Adar falou-me que você foi muito gentil com ele. Adar, Um querido devoto chefe de família, Havia organizado recentemente um recital de música religiosa em sua casa. O mestre e muitos devotos estiveram presentes, Mas Adar havia se esquecido de convidar Ram, Que era um homem orgulhoso e havia se queixado sobre o fato aos seus amigos. Por isto Adar havia ido a casa de Ram para se desculpar por seu erro. Ram. Na realidade não foi culpa de Adar. Soube que Rakhal é quem deve ser responsabilizado. A incumbência era de Rakhal. Mestre. Você não deve pôr a culpa em Rakhal. É somente um menino. Mesmo agora poderia sair leite de sua mãe se lhe apertar a garganta. Ram, senhor. Por que fala assim? Foi uma grande ocasião. Mestre. Interrompendo. Adar simplesmente não se lembrou de convidá-lo. É distraído. No outro dia, Foi comigo à casa de Jadu Malik. Ao nos despedirmos, Eu lhe disse, Você não ofereceu nada à divindade no templo. Senhor, disse, Eu não sabia que deveria fazê-lo. Aham. Suponhamos que ele não o tenha convidado. Por que tanto alvoroço a respeito de ir a um lugar onde o nome do senhor estava sendo cantado? Qualquer pessoa pode participar da música religiosa. Não necessita ser convidada. Um, segundo a mitologia hindu, Depois da dissolução do universo e antes de uma nova criação, O senhor supremo repousa no oceano da grande causa, Também conhecido como oceano de leite. Dois, Mas Shankaracharya reteve o ego do conhecimento para ensinar os homens. O ego iluminado e purificado pelo conhecimento de Deus. Segundo o método de discriminação, Osnani, em Samadhi, Funde seu ego em Brahma. Dali para frente pode descer ao plano relativo com aparência de individualidade, Mas mesmo assim, Está sempre consciente de sua identidade com Brahma. Esse ego aparente é chamado o ego do conhecimento. Um bacta, Seguindo o caminho do amor, Realiza seu relacionamento eterno com Deus. Mantém também uma aparência de individualidade, No plano relativo. Este ego não tem qualquer característica do ego mundano, E é chamado o ego da devoção. Os dois egos aqui descritos, Referem-se ao mesmo estado de realização. Três, Não vê que os ossos são feitos de sangue e sêmen? Quão dura a espuma do mar se torna? O mestre talvez se referisse ao osso calcário encontrado na praia. A crença popular é de que se trata de espuma endurecida. Quatro, Han Shaterji, Sacerdote do templo de Dakshinesvar. Cinco, Íntimo companheiro de Gauranga. Seis, Dao, Palavra que tem duplo sentido, Planta e Seita. Sete, Referindo-se a Siri Rama Krishna. Oito, Agopal mais velho, Um discípulo monástico do mestre, Conhecido como Swamy Advaita Nanda. Tomás, Por fim pousou definitivamente no mastro do navio. Mestre, Agopal mais velho e aos outros devotos. Enquanto um homem sentir que Deus está ali, É ignorante, Mas alcança o conhecimento ao sentir que Deus está aqui. Um homem desejava fumar. Foi à casa do vizinho para acender seu carvão. Era noite alta e o dono da casa estava dormindo. Depois de bater a porta, Alguém desceu para abri-la. À vista do homem, Perguntou. O que houve? O homem respondeu. Você não adivinha? Sabe o quanto gosto de fumar. Vim aqui para acender o carvão. O vizinho respondeu. Ah, Ah, Que homem você é? Teve o trabalho de vir aqui e de bater na porta tanto tempo. Mas você está com uma lanterna acesa na mão. Todos riem. O que um homem procura está bem perto dele. No entanto, Vagueia de lugar em lugar. Hã? Senhor, Agora compreendo porque um guru pede alguns discípulos para visitarem os quatro principais lugares sagrados do país. Depois de ter viajado tanto, O discípulo descobre que aqui é a mesma coisa que lá, Então volta para o guru. Toda essa peregrinação tem como finalidade, Apenas criar fé nas palavras do guru. Depois que a conversa terminou, Sri Rama Krishna exaltou as virtudes de Hã. Mestre, Aos devotos. Quantas qualidades boas Hã possui? A quantos devotos serve e atende? A Hã? Adar falou-me que você foi muito gentil com ele. Adar, Um querido devoto chefe de família, Havia organizado recentemente um recital de música religiosa em sua casa. O mestre e muitos devotos estiveram presentes, Mas Adar havia se esquecido de convidar Hã, Que era um homem orgulhoso e havia se queixado sobre o fato aos seus amigos. Por isto Adar havia ido a casa de Hã para se desculpar por seu erro. Hã? Na realidade não foi culpa de Adar. Soube que Rakal é quem deve ser responsabilizado. A incumbência era de Rakal. Mestre, Você não deve pôr a culpa em Rakal. É somente um menino. Mesmo agora poderia sair leite de sua mãe se lhe apertar a garganta. Hã? Senhor, Por que fala assim? Foi uma grande ocasião. Mestre, Interrompendo. Adar simplesmente não se lembrou de convidá-lo. É distraído. No outro dia, Foi comigo a casa de Jadu Malik. Ao nos despedirmos, Eu lhe disse, Você não ofereceu nada à divindade no templo. Senhor, Disse, Eu não sabia que deveria fazê-lo. Hã? Suponhamos que ele não o tenha convidado. Por que tanto alvoroço a respeito de ir a um lugar onde o nome do Senhor estava sendo cantado? Qualquer pessoa pode participar da música religiosa. Não necessita ser convidada. Um, Segundo a mitologia hindu, Depois da dissolução do universo e antes de uma nova criação, O Senhor Supremo repousa no oceano da Grande Causa, Também conhecido como Oceano de Leite. Dois, Mas Shankaracharya reteve o ego do conhecimento para ensinar os homens. O ego iluminado e purificado pelo conhecimento de Deus. Segundo o método de discriminação, Osnani, Em Samadhi, Funde seu ego em Brahma. Dali para frente pode descer ao plano relativo com aparência de individualidade, Mas mesmo assim, Está sempre consciente de sua identidade com Brahma. Esse ego aparente é chamado o ego do conhecimento. Um Bhakta, Seguindo o caminho do amor, Realiza seu relacionamento eterno com Deus. Mantém também uma aparência de individualidade, No plano relativo. Este ego não tem qualquer característica do ego mundano, E é chamado o ego da devoção. Os dois egos aqui descritos, Referem-se ao mesmo estado de realização. Três, Não vê que os ossos são feitos de sangue e sêmen? Quão dura a espuma do mar se torna? O mestre talvez se referisse ao osso calcário encontrado na praia. A crença popular é de que se trata de espuma endurecida. Quatro, Han Shaterji, Sacerdote do templo de Dachinesvar. Cinco, Íntimo companheiro de Gauranga. Seis, Dao, Palavra que tem duplo sentido, Planta e Seita. Sete, Referindo-se a Siri Rama Krishna. Oito, Agopal mais velho, Um discípulo monástico do mestre, Conhecido como Svami Advaitananda. O mestre talvez se referisse ao osso calcário encontrado na praia. A crença popular é de que se trata de espuma endurecida. Quatro, Han Shaterji, Sacerdote do templo de Dachinesvar. Cinco, Íntimo companheiro de Gauranga. Seis, Dao, Palavra que tem duplo sentido, Planta e Seita. Sete, Referindo-se a Siri Rama Krishna. Oito, Agopal mais velho, Um discípulo monástico do mestre, Conhecido como Svami Advaitananda. Mestre, Conhecido como Svami Advaitananda.